Boa noite a todos, claro que eu recebo o resultado com muita alegria, com muita satisfação e completamente desarmado. Eu acho que eu e o Fuad temos a obrigação agora de trazer todo o comércio, trazer todos, a CDL, a FIENG, nós queremos unir a cidade de Belo Horizonte, agora nós precisamos de ajudá-los, principalmente pequenos, e vamos fazer isso, né? Nós sabíamos, claro, todos vocês sabiam que as pesquisas indicavam um primeiro turno, e demorou tanto esse cara aí tanto de castigo, mas é hora de união da cidade, é hora de não vamos polarizar a eleição, não vamos fazer nada disso, Vem um período duro aí de chuvas, nós temos que estar prevenido, tá certo? Temos que fazer, melhorar a vida dessa população, e é com muita humildade que eu recebo esse estupendo, esse estupendo resultado, um resultado amplo, um resultado consagrador, e eu só posso aqui, nesse momento tão difícil que nós vivemos nesses meses, é agradecer a população de Belo Horizonte. Eu não saí da minha casa, eu não fui pedir um voto na rua, eu não fiz nenhum evento que não fosse com distanciamento, e acho que nós estamos numa hora boa em Belo Horizonte, nós estamos numa hora tranquila, e que Deus nos abençoe, nesses próximos anos, pra que nós tenhamos a cidade unida, tá? Eu cumprimento a todos os candidatos, acho que todos foram, nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha republicana, e é isso que importa. Então, não tem agora direita, não tem negócio de esquerda, não tem nada. Nós vamos continuar governando pra todos, governando pra quem precisa. Prefeito. Oi. O senhor, consegue assumir um compromisso com os eleitores que se elegeram? A gente vai ficar por quatro anos, ou o senhor tem alguma pretensão de deixar prefeiturais? Eu não fiz compromisso nenhum, como ninguém. Eu não faço compromisso nem de construir viaduto, ligando o senhor ao BVD, e muito menos que eu vou ficar dois ou quatro anos. Eu não sento numa cadeira pensando em outra, né? Então, esse tipo de pergunta, depois que tá eleito, é muito fácil de fazer. Né? Não a fizeram durante a campanha. Eu garanto que quando eu sentei no Atlético, eu não pensei em prefeitura, e quando eu sentei na prefeitura, eu não pensei em governo de Minas. Agora, eu não faço compromisso com ninguém, eu não faço compromisso nem de uma poda de árvore. Mas nós vamos fazer o que for preciso, o que for melhor, pra Belo Horizonte. Isso eu garanto pra todos. Prefeito, como é que foi essas horas de espera, então, do resultado aqui na sua casa? E uma segunda pergunta é com relação à pandemia. Prefeito, que levaram a pandemia a sério, por exemplo, o prefeito Curitiba, o senhor também, tiveram uma eleição ainda no primeiro turno. Agora a gente tá vivendo aí sob a ameaça de uma segunda onda, que já tá na Europa e pode chegar ao Brasil. Essa votação, conforme o senhor geriu a pandemia, o diz alguma coisa pro futuro em relação a continuar gerindo essa votação? Nós temos uma situação hoje, hoje, muito confortável na cidade de Belo Horizonte. Né? Nós temos uma ocupação de leitos de zero, trinta e poucos, a UTI, que é o grande termônico, não temos problema de internação. Então, nós abrimos a cidade gradualmente, eu acho que, do mesmo jeito que eles vieram aqui estudar, né, que quando a Comissão Pan-Americana de Infectologia veio cá estudar como é que nós tínhamos feito, nós estamos reabrindo com calma pra não ter que fechar. Que Deus nos ilumine que a gente não tenha que fazer nada. Né? Não há nenhum plano de fechamento da cidade, isso não passa nesse momento na cabeça de nenhum de nós, né, até porque seria de um cinismo e de uma sacanagem muito grande. Obviamente, se vier uma onda arrasadora em Belo Horizonte, eu vou tomar as medidas que eu tenho que tomar, e isso eu não tenho medo, eu já te falei. Né? Eu já falei pra vocês em algumas ocasiões, quando eles vinham buzinar e fazer arruaça na porta da minha casa, eu disse que quem tinha medo de buzina era cachorro assustado, distraído no meio de rua. Então, a oposição, ela é muito barulhenta, e o apoio que nós tivemos foi muito silencioso. Precisa ter alguma medida para o comércio? Temos medidas, estamos sendo estudadas, e isso é o nosso plano, isso é o nosso objetivo, isso é o que nós temos que fazer no próximo mandato. Como eu fui reeleito, eu já posso começar a planejar isso desde agora, porque eu não podia fazer plano para outro prefeito ou prefeita. Então, nós temos que saber que a hora é do comércio. Teve a hora do sacrifício, teve a hora da paulada na cabeça do prefeito, agora é a hora, agora que eu estou eleito, eu posso falar, né? Agora é a hora de ajudar esse povo, que quase quebrou, que se não fosse ajuda, ia quebrar. Então, é simples assim. Muito obrigado, gente. Desculpa aí, não fui eu que botei vocês em pé até essa hora, não. Foi o TSE. Um beijo para todo mundo. Olha, eu estou acostumado a sofrer 90 minutos com o Atlético. Agora, três horas é a primeira vez. Obrigado, gente.